Olá, a equipe de jornalismo da TVNBR segue na cobertura da 49ª reunião de cúpula de chefes de Estado do Mercosul. A presidenta de Monsef chega ainda nesta manhã aqui em Assunção, capital do Paraguai, para participar desse evento. Você pode perceber que aqui atrás de mim tem alguns militares fortemente armados, isso porque a preocupação com a segurança dos líderes de Estado que vão participar dessa reunião de cúpula é muito grande. Além disso, a imprensa local está dando grande ênfase a essa reunião de cúpula. Eu vou mostrar um dos jornais aqui do Paraguai para vocês, o La Nacion, e a capa do jornal falando sobre um acordo que começou a ser negociado entre Brasil e Paraguai no setor automotivo. Esse acordo começou a ser negociado ontem aqui na reunião de cúpula do Conselho do Mercosul, que contou com a presença de ministros do Brasil e também de ministros do Paraguai. E todas as informações sobre esse assunto você acompanha aqui na TVNBR e também nas nossas mídias sociais. De Assunção, capital do Paraguai, Leandro Alarcon.